Esta máquina é uma grande valia para nós como sistema penitenciário. Primeiro porque não temos que retirar o recluso para beneficiar do mesmo serviço no serviço fora do estabelecimento penitenciário. Segundo porque em pouco tempo temos o resultado. Ele tira o rei X, em menos de 5 minutos já temos o resultado se é uma pessoa presuntiva para a tuberculose ou não. Este que é presuntivo, além de termos a chapa do rei X que nos diz nós também fazemos uma história clínica, uma anamnese. Procuramos saber se teve uma tuberculose anterior, agora como é que estão os sinais de sintomas, se ele tem tons, se tem febre. E fazemos também a colheita da espeturação, que é para aí termos já o resultado definitivo deste paciente. Mesmo para aqueles que não fizeram ainda o rastreio há um trabalho que os educadores de pares, que são os outros reclusos, que foram capacitados para matérias de tuberculose e HIV, que têm feito dentro dos pavilhões, no sentido de sensibilizar os seus companheiros para aderirem a esta atividade. Porque sabemos que um deles só, tendo a tuberculose, é o suficiente para que todo o pavilhão tenha, e temos pavilhões com cerca de 400 pessoas. Quando começámos, os primeiros três meses, nós fazíamos 150 pacientes por dia. E agora, como só estamos a atender os entrados, a média, quando estamos com muitos entrados, estamos a 50, 50, 60. Mas estamos, por exemplo, na penitenciária preventiva da cidade de Maputo, que temos poucos entrados, Então, nós só vamos lá uma vez por semana. Mas aqui, na penitenciária provincial, estamos todos os dias, porque todos os dias temos entrados. Estamos a estudar outras possibilidades de como expandir esta atividade para os outros estabelecimentos. Considerando que, em pouco tempo, é possível fazer o diagnóstico da tuberculose. E sabemos que este é um calcanhar daquilo para o setor. Então, há uma necessidade de nós expandirmos este tipo de atividade para os outros. Pode não ser o mesmo tipo de projeto, mas termos uma capacidade de rastrear e fazer um rei-x, imediatamente, seria muito bom. Então, há uma necessidade de rastrear e fazer um rei-x.